Eu quero lembrar os irmãos que nós somos um ser tripartido. Não tem como escapar disso. Deus nos criou um ser tripartido. Como seria bom se fôssemos só espírito, né? Daí estaríamos fortes o tempo todo. Mas não, nós temos como 1ª Tessalonicenses, vamos ler. 1ª Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Nós estamos numa guerra hoje. Uma guerra hoje, resgatando as pessoas do acampamento do inimigo. Libertando os prisioneiros que o inimigo cativou. Libertando-os, transferindo-os para o reino de Deus. Transferindo-os do reino de Satanás para o reino de Deus. Então 1ª Tessalonicenses 5, 23 fala, O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O trabalho de santificação do Senhor é em todas as coisas. Em todas as coisas. Por inteiro, né? E o vosso espírito, alma e corpo. Aqui são as três partes do ser humano. As três partes do homem. Não é só o espírito. É espírito, alma e corpo. E a oração de Paulo é que era que o espírito, alma e corpo fossem conservados íntegros e irrepreensíveis. Íntegros aqui é conservados por inteiro. São salvos. Por inteiro. E irrepreensíveis. Sem mancha. Sem nenhuma ferida. Sem nada. Inteirinho. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem a ver com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele quer encontrar as nossas três partes. Portanto, queridos irmãos, não é só uma parte não. Ah, Deus só quer o espírito. Não. Deus quer o espírito, alma e corpo. O corpo também? Sim, o corpo também. O corpo será um corpo glorificado. Um corpo transformado. Transfigurado. E a alma será uma alma transformada. Louvado seja o Senhor. Então, é espírito, alma e corpo. O espírito, nós sabemos, né? Em 1 João. Vamos ler 1 João. Capítulo 5. Versículo 18. Fala assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Então, eu pergunto aos irmãos. O que é nascido de Deus? O que é nascido de Deus? A nossa carne não é nascida de Deus. A nossa alma também não. Então, nós precisamos daquele versículo, de capítulo 4 de João, 4, 24. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito, letra maiúscula, do Espírito de Deus, é Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o nosso Espírito é nascido de Deus. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasce de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Ou seja, queridos irmãos, o maligno não consegue tocar o nosso Espírito. Por isso que é importante nós exercitarmos o nosso Espírito. Nesses dias de guerra. Na guerra do Evangelho, como tem sido falado. E, então, nós precisamos que todas as nossas três partes funcionem. Então, o Senhor quer nos restaurar. Então, precisamos saber que o maligno não consegue tocar o nosso Espírito. Por isso que nós precisamos exercitar o nosso Espírito. Invocar o nome do Senhor. Alimentar o nosso Espírito. Para que o nosso Espírito consiga equilibrar todo o nosso ser tripartido. Todo o nosso ser tripartido. Vocês sabem, nas pesquisas da psicologia. Tem sido descoberto, tem a inteligência. Inteligência cerebral. Inteligência do consciente de inteligência. Um QI elevado. Mas também descobriram que existe a inteligência emocional. Inteligência emocional. Como a nossa alma equilibra o nosso, todo o nosso ser. Mas aí, uns anos, de uns anos para cá, já faz algum tempo agora, foi descoberta a inteligência espiritual. Então, isso é bíblico. Na verdade, quem equilibra tudo, 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 no final das contas é o Espírito. Então, queridos irmãos, nós precisamos exercitar o nosso Espírito. Nós vimos em Romanos, que quando exercitamos nosso Espírito, o que acontece? Quando colocamos a mente sobre o Espírito, é vida e paz. Mas a mente colocada na carne é morte. E quando exercitamos o nosso Espírito, daí o nosso Espírito sai lá do cerne do nosso ser e satura a nossa alma e até satura o nosso corpo. E o nosso corpo mortal recebe vida. Então, o Espírito é vida, a mente, a alma é vida e o corpo também se torna vida. Por isso que é importante termos esse ser tripartido e equilibrado. Então, 1 João 5,18 fala que o maligno não consegue tocar no nosso Espírito. Por isso, precisamos nos refugiar no Espírito, exercitar o nosso Espírito. Daí seremos fortes. Mas agora, o maligno consegue tocar o nosso corpo e o maligno consegue tocar a nossa alma. Na história de Jó, o maligno tocou no corpo dele. Ele teve chagas e daí, também, de certa maneira, tocou na emoção dele, na mente dele. Ele começou muito bem, glorificou a Deus na sua situação de calamidade, de tragédia, mas depois amaldiçoou o dia em que ele nasceu e discutiu com Deus. Então, o que o maligno faz hoje? Procura enfraquecer o nosso corpo. Procura fazer o nosso corpo enfermar, ficar doente. E o maligno, também, ele ataca a nossa alma, desgasta a nossa alma, desgasta, tenta desgastar a nossa parte psicológica, emocional. Então, queridos irmãos, se nós queremos servir o Senhor, é com todo o ser tripartido. Todo o ser tripartido. Romanos 12 fala isso. Romanos 12 fala que nós devemos apresentar o nosso corpo para o sacrifício vivo. Ou seja, se queremos servir o Senhor, o corpo tem que estar presente. Mas, se o corpo está doente, como é que vamos servir o Senhor? Por isso, eu quero dar um testemunho. O irmão Dong, quando estava conosco, ele cuidava muito bem da sua saúde. Fazia exercícios todos os dias. Mesmo quando chovia, fazia frio. E, às vezes, tinha neve lá fora. Ele ainda fazia exercícios. Daí, claro, não ia para fora, mas procurava um lugar para fazer exercícios. Porque, na maturidade que ele tinha, na idade que ele era mais útil, ele pôde servir o Senhor. A gente conhece muitos irmãos, em quem o Senhor trabalhou por anos e anos e anos. E, na sua idade avançada, quando seriam utilíssimos ao Senhor, o seu corpo já não conseguia servir. O corpo não acompanhava mais. Então, precisamos cuidar do corpo. O corpo tem que estar presente. Por isso que é, apresentai os vossos corpos. Mas, também, em Romanos 12, no início do capítulo, fala de transformar a nossa mente. Então, vamos ler aqui, Romanos 12. Romanos 12, fala assim, no versículo 2, Então, a nossa mente também, a nossa alma também, precisa estar presente. Uma mente não renovada, uma mente velha, uma mente estagnada, parada, rançosa, não consegue servir o Senhor com novidade de vida. Vai servir na tradição, na velhice, na mesmice e o serviço do Senhor não avança. Então, nós precisamos servir o Senhor com todo o nosso ser tripartido. Espírito, alma e corpo. E a palavra que nós vamos falar hoje, para complementar as mensagens anteriores, é justamente isso. Para conscientizar os irmãos da situação presente. Hoje, nós estamos sofrendo muito. Muitos irmãos estão sofrendo. Nós sabemos. E nós sofremos todos juntos. A Bíblia fala que devemos nos alegrar com aquele que se alegra e sofrer com os que sofrem. E chorar com os que choram. Então, o inimigo quer se aproveitar da situação para neutralizar-nos. Para que nós não possamos servir o Senhor. Então, nós precisamos conhecer a estratégia do inimigo. Saber a situação para podermos ser restaurados. A nossa função original. E voltarmos a linha de frente para servir o Senhor. Também, em 2 Timóteo, tem uma palavra que pode também iluminar-nos bastante. Em 2 Timóteo 1, 7, fala. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. O que o inimigo quer fazer é fazer nós retrocedermos. Tem um espírito de covardia. Nos escondermos e sermos neutralizados. Quem tem um espírito de covardia está neutralizado. Mas, aqui fala. Mas, Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Moderação aqui é uma mente sã e equilibrada. Poder tem a ver com a vontade. E amor tem a ver com a emoção. E moderação tem a ver com a mente. Portanto, aqui, mais uma vez. Não é só o espírito. É o espírito casado com a alma. Irmãos, não tem jeito de sermos só o espírito. Obrigado. 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 Obrigado.